Olá! No vídeo de hoje eu venho aqui mostrar a vocês os livros que chegaram no mês de julho e que entraram pra minha estante E também uma outra coisinha que não é livro, mas merecia ser mostrada aqui Mas começando com os livros, a primeira coisa que chegou aqui no mês passado foi um presente da queridíssima Ohara Ohara, muito obrigada! E ela me mandou um livro que tá já naquela famigerada fila pra furar fila Sim, o negócio tá tão extremo aqui que tem fila pra furar fila, fila dos livros que irão furar a fila E é este aqui, A Senhorita de Scuderi, do Hoffman É uma novela dele e eu até comentei sobre isso no Instagram que eu me sinto a maior poser de literatura de língua alemã da vida Porque eu li pouquíssimo Hoffman Hoffman é um baita autor de literatura de língua alemã, um baita clássico Mas eu só li dois contos dele Mas isso vai mudar porque assim que eu esgotar a obra de alguns autores aí, queridos meus, nos últimos tempos Eu pretendo dar mais atenção à obra do Hoffman E acho que irei começar por este aqui Então essa aqui é uma novela do Hoffman E que é uma espécie de precursor de muito que se viu posteriormente no gênero da literatura policial Do romance policial Aqui a gente tem essa Senhorita de Scuderi Que é uma escritora muito famosa E ela tá na Paris na década de 1860 E por causa de alguns acontecimentos estranhos que acontecem Ela se vê com a tarefa de investigar uma série de assassinatos E isso aqui, de verdade, eu só ouço elogios É considerada a primeira novela policial da história da literatura alemã E o pessoal fala que é aquele tipo de coisa que você lê E só para quando você acaba o livro Estou curiosíssima desde já Se alguém já tiver lido, conta aqui o que você achou nos comentários Que aí, dependendo dos comentários de vocês, eu dou uma priorizada real nisto aqui Eu honrará de novo Muitíssimo obrigada E aí outra coisa que chegou de outra querida dessa vez A Isabela Foi este livro aqui Nunca te vi, sempre te amei A Isabela já tinha falado comigo sobre este livro aqui E assim, confesso que quando ela me falou Eu já fiquei Hum, porque eu acho esse título bem cafona Para ser sincera E aí, felizmente, a Isabela já falou Ai, apesar do título cafona Eu acho que você vai gostar bastante Só que eu fui procurar pelo livro E ele está esgotadaço Simplesmente não dá para encontrar mais por aí Na verdade, eu acho que até achei algumas unidades na estante virtual Mas estava por um preço impraticável E aí, bateu aquela tristeza Mas tudo bem, já estava até conformada que não iria ter o livro Mas a Isabela me enviou o exemplar dela Ela ganhou outro exemplar de presente do namorado dela E aí, me enviou este aqui E pelo que eu vi, este aqui é basicamente um romance epistolar Então a gente tem cartas aqui trocadas entre duas pessoas E quem dá início a essa correspondência É uma escritora muito famosa Que pede a um vendedor de livros de Londres Que consiga alguns livros raros para ela ali E aí, esse vendedor a responde Só que eles dão início, então, a essa troca de correspondências Que é o que a gente tem aqui E, inclusive, quando eu mostrei este livro aqui no Instagram Muitos de vocês me falaram que tem um filme bastante famoso Acho que o nome é esse mesmo Nunca te vi, sempre te amei Que é com o Anthony Hopkins Eu amo o Anthony Hopkins Então já quero assistir a esse filme para ontem E no filme tem a Anne Bancroft também E, pelo que eu vi, gente Lá fora, este livro é famosinho O filme também Então acho que a gente está precisando de uma reedição deste livro aqui Fica aí a dica para as editoras Isabela, muito obrigada Fiquei muito feliz quando eu vi que você tinha me enviado este livro Porque eu gosto muito quando as pessoas me enviam coisas que são muito queridas para ela E este livro aqui é muito querido para Isabela Então, ai, amei Chegou por aqui também um pacotinho da Companhia das Letras Pacotinho bastante empolgante, aliás Tanto que eu já li dois livros do pacote O primeiro deles é este aqui O Ministério da Verdade Do Dorian Linsky Que é uma biografia de 1984 O romance do George Orwell Cuja resenha, aliás Ou já está aqui Ou vai sair muito em breve Eu vou colocar o link aqui no box de informações Caso a resenha já esteja aqui Mas então até falei com um pouco mais de detalhes Dessa leitura aqui Num vídeo para as leituras do mês passado Porque eu acabei lendo isso aqui no mês passado Porque quando o pacotinho chegou Eu estava justamente relendo 1974 Então foi um timing perfeito E enriqueceu bastante a minha releitura Gostei muito mesmo deste livro Tem algumas críticas como quase sempre Mas no geral valeu bastante a pena E ainda neste mês A resenha separadinha para ele sai aqui no canal Outra coisa que eu já li Já está todo marcado até É essa coisa maravilhosa aqui Encaixotando a minha biblioteca Do Alberto Mangel Como vocês podem ver Já está cheia dos marcadores Também está toda arriscada Toda marcada Ai, eu amei este livro aqui Mangel é fenomenal Aqui no canal eu já falei também brevemente Sobre outro livro dele Formidável Que se chama O leitor como metáfora Eu vou deixar o link aqui no box de informações Para o vídeo no qual eu falo sobre este livro Mas então Este livro aqui tem título e subtítulo Encaixotando minha biblioteca Uma elegia e dez digressões Então a gente tem textos aqui Que versam sobre literatura Sobre bibliotecas Porque o Mangel começa a escrever Este livro aqui A partir da experiência que ele tem De encaixotar a sua biblioteca Que ficava no interiorzinho da França E que constava com Pasmem Mais de 35 mil volumes Só que aí ele e o marido dele Decidem deixar a França E aí ele tem que encaixotar Toda a biblioteca dele E esse processo dá início A uma série de reflexões Que estão contidas aqui neste livro A gente dá para ver Que é um processo bem depressivo Em certos pontos Para o Mangel Ele se mostra bem sentido Com a ideia de ter que Desconstruir a biblioteca dele Mas aí a partir disso Ele começa também A lembrar das bibliotecas Que já passaram Pela vida dele Fala também de alguns livros Que foram muito importantes Para a vida dele Ai eu adoro Mangel Eu já disse isso né Inclusive sabe aquelas Perguntas meio aleatórias Que a gente se faz às vezes Ou que até fazem para a gente Tipo Ai se você pudesse conversar Com uma pessoa Que ainda está viva Quem seria? Olha eu confesso Que eu ficaria muito em dúvida Entre Alberto Mangel E Patti Smith Amei Este livro aqui Para mim é o exemplo De livro certeiro Muito difícil Alguém não gostar disso aqui Aliás Mangel me parece ser Tudo assim E o último livro do pacote Foi este Aqui os sofrimentos Do jovem Werther Do Goethe Eu já li Esse livro E nossa Faz muito tempo que eu li E eu parei para pensar Nisso agora Eu acho que coisa De 10 anos Talvez um pouquinho mais Até Livro sofrido Mais importantíssimo Este aqui foi o primeiro livro Do Goethe Que eu li Aliás eu só li dois Na verdade eu li este E o As Afinidades Reletivas E confesso que este aqui É o meu favorito Só que eu lembro De não ter gostado Tanto assim deste livro Só que pensando Sobre a história Aqui relembrando Algumas coisas Eu acho que é um livro Que vai funcionar Muito melhor para mim Hoje Do que há uns 10 anos Veremos em breve Se estou certa Afinal de contas Pretendo relei-lo Ainda neste ano E eu fiquei muito feliz Quando a Companhia das Letras Anunciou Que iria lançar isto aqui Porque eu tenho Uma outra edição E eu confesso Que eu não gosto Muito daquela edição Aquela edição Tem uma tradução Bastante criticada Eu confesso Que eu só tenho Ela ainda Aqui na estante Porque é a única Que a gente tinha Por aqui Mas agora Temos esta edição aqui E a Penguin Costuma ser super cuidadosa Tanto em termos de tradução Como em termos De textos de apoio De fortuna crítica Então acho que vai ser Ótimo reler este livro Aqui nesta edição Companhia das Letras Muitíssimo obrigada Da Editora 34 Chegou um lançamento Deles Que eles colocam De volta no mercado Tinha uma edição Para este livro Da Cossack Naif E aí a Cossack Naif Fechou as portas E a gente ficou Desprovido Desse livro No mercado editorial brasileiro Mas agora Volta pela 34 E estou falando De Satiricon Do Petrônio O mais antigo romance latino Que chegou até nós Este livro aqui Foi escrito por volta De 60 anos Depois de Cristo E tem uma origem Bastante incerta Petrônio é a quem Se atribui A autoria Deste livro O livro também chegou Até nós Bastante fragmentado Ou seja A gente não tem Algumas partes Da história aqui E pelo que eu olhei Aqui este livro Narra basicamente As aventuras De um triângulo amoroso E o que me fez Ficar muito interessada Por este livro aqui É que ele Representa Uma espécie de sátira A civilização romana A época Então aqui a gente Tem um retrato E uma crítica Aos costumes Da época Mas acho que Vou deixar Este livro aqui Descansando Por um bom tempo Porque recentemente Eu li um livro Que em breve Aparece aqui no canal Com o qual Eu não me dei Muito bem E fui orientada Pela minha amiga Renata Que é melhor Deixar isso aqui Descansando mesmo Porque se eu não gostei Do humor Daquele livro Eu muito provavelmente Não gostarei Do humor Deste livro aqui Então eu já dei Uma desanimada Para ler Mas um dia Saio da estante E quando ele sair Certamente Aparece por aqui Muitíssimo Obrigada Editora 34 Finalizando a sessão De livros Com dois livros Que eu mesma Comprei Então vamos começar Com este aqui Do Amós Oz Que é Como curar Um fanático Eu sou louca Para ler Esse autor Já tem um bom tempo Mas eu queria ler Um romance deles Chamado De Amor e Trevas Está na minha Wishlist Lá Está só esperando Uma promoção Mas enquanto Essa promoção Não chega Eu tentei sossegar Um pouco Meu facho Com este livro Aqui Que reúne Ensaios Do Amós Oz O Amós Oz Foi um israelense Então ele nasce E cresce Numa região Que é marcada Por um grande Conflito Israel-Palestina Então ele tem Muito contato Com esse conflito E com aspectos Desse conflito Como o fanatismo Que é o assunto Sobre o qual Ele se debruça Neste livro Aqui Pelo que eu li O Amós Oz Veu o fanatismo Como sendo algo Extremamente prejudicial E eu concordo Bastante com ele Tenho muita vontade De ler este livro Aqui Primeiro porque Bom, já queria conhecer O autor Segundo porque Eu adoro os ensaios Terceiro porque Vocês falam que Eu vou gostar Muito desse autor E deste livro Aqui, aliás E o quarto motivo É que eu concordo Com essa visão dele Em relação ao fanatismo Acho que isso é raiz De muitos dos problemas Que a gente vê Na sociedade Hoje em dia E aí a gente fala Aqui de fanatismo Sobre diversas maneiras Mas enfim Acho que a gente Não tarda A conversar Sobre este livro Aqui no canal Porque recentemente Eu fiz no Instagram Uma enquete Perguntando se vocês Queriam que eu lesse Neste mês De agosto Este livro aqui Ou a civilização Do espetáculo Vargas Llosa E a votação E a votação Foi praticamente Empate Muita gente Voltou Na enquete E acho que O resultado final Foi 49% A 51% Então Vargas Llosa Ganhou aí Bem apertadinho E como ficou Tão apertadinho Eu decidi Que eu vou encaixar Isto aqui Muito em breve Até porque É um livro curtinho Então Dá pra encaixar Nas leituras Em breve Sim E aí conversaremos Sobre este livro Aqui Estou ansiosa Pelas discussões Que isso aqui Vai trazer E por fim Tenho outro livro Aqui Este aqui Eu comprei Basicamente Por causa de vocês Porque Sério É impressionante Eu acho que Semana sim Semana não Chega mensagem Ou algum comentário Aqui no YouTube Perguntando se eu já li Austerlitz Do Wegezebald E não Não li Não só não li Austerlitz Como eu não li Nada Deste autor De novo Momento Pouser De literatura De língua alemã Porque Este aqui É um dos maiores Dispoentes Da literatura Alemã Contemporânea Mas em minha defesa Este livro aqui Já estava há um bom Tempo Na minha lista De desejos Também Mas nada De uma promoção Mais recentemente Consegui aí um cupom De desconto Com a Companhia das Letras E comprei Este livro aqui Num preço Que eu queria pagar Que eu sonhava Em pagar E olha A sinopse Desse livro É meio maluca Mas pelo que eu entendi Aqui a gente tem Um livro de memórias De um professor Chamado Jacques Austerlitz E este livro aqui É tido não somente Como a obra Prima Do Zebat Mas também Como um dos livros Mais importantes Da literatura alemã No pós-segunda guerra mundial Então assim Gente Quero muito ler isso aqui Espero gostar muito mesmo Porque é impressionante A quantidade de pessoas Que diz Que eu vou gostar Desse livro E é engraçado Porque eu nunca falei Sobre ele Mas várias pessoas Vêm falar comigo Sobre ele Falando que eu vou gostar Então vamos ver Se eu consigo priorizar Para este ano ainda Não sei se eu consigo Porque estou com coisa Para caramba Para ler Mas gostaria muito Porque eu estou bem curiosa Em relação a este livro aqui E foram estes Chegou Aí ele estava assim Aí o Andre falou Nossa Mas não tem a cicatriz Falei querido Respeite o trabalho Da Karina Porque sim Tem a cicatriz aqui Acho que dá para ver Ai gente Eu não aguento Eu não sabia O nome desses bonequinhos Eu já vi algumas vezes No Instagram E achava muito fofo E a Karina me falou Que o nome deles É amigurumis Que é uma técnica De crochê Ai Rione Ai gente Eu não aguento Rione Ai o cachecolzinho Gente É muito fofo Eu tirei os casaquinhos Para ver eles Por dentro também Ai a coisa mais linda Karina Eu adorei Já falei horrores Do trabalho da Karina Lá no Instagram Mas fica aí a dica Se você quiser Encomendar esses Ou alguns outros Bonequinhos também Que ela faz Acho que tem todo Portfólio disponível No Instagram dela Que eu vou deixar Linkado aqui No box de informações E Karina Eu amei demais Já te falei isso Um milhão de vezes Mas fica agora Registrado aqui No YouTube também Muito obrigada Mesmo A caixinha que ela me enviou Ai meu Deus A coisa mais linda Bom foram essas As coisas que chegaram Por aqui Então no mês de julho E como sempre Se vocês quiserem ver Algum desses livros Que eu mostrei Em breve Aqui no canal Deixem aqui nos comentários Que aí dependendo Do quão solicitado For um livro Eu dou um jeito De dar uma furada E dou uma priorizada Neles Para a gente conversar Aqui E atendermos A vontade Popular Se você gostou Se você gostou Do vídeo Não esquece De deixar um like E de se inscrever No canal Caso não seja Inscrito ainda Um grande beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí